Salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Aqui é o Ferrez. Hoje nós vamos falar de várias coisas, né? Algumas coisas, certo? E também vou falar do Dimar Amar, que é a nossa nova HQ, beleza? Estou com as provas aqui e acabei de aprovar para Ipsis preensar esse material pela editora Comic Zone, beleza? Que é o nosso próximo lançamento. Estamos aí para 30, 30 HQs publicadas, rapaz. 30. Olha essa vitória, beleza? Mas também hoje nós vamos falar de uma questão, mano, que tem incomodado muita gente, né? Uma questão que tem, assim, feito muita gente ficar, às vezes, até sem dormir, né, mano? Porque perante esse governo aí, a inércia desse governo em relação à cultura, a gente acaba, muitas vezes, ficando... Quem gosta de cultura, quem gosta de gente, quem gosta de talento humano, a gente acaba ficando, muitas vezes, preocupado, né, mano? E eu quero contribuir aqui um pouquinho com vocês. Eu participei de uma conversa lá no centro da cidade, tá ligado? É... encabeçada pela comitiva do Guilherme Boulos, beleza? Do então candidato Guilherme Boulos, né, que ainda não... ele acompanha o canal aqui, sabe que eu sempre apoio ele na campanha pra presidente e, né, não... todas as campanhas que ele fez parte aí, eu sempre fui um cara que acreditei nele desde o começo, porque eu acredito no ser humano Guilherme Boulos, né? Não tô falando de partido, nada, porque eu não sou filiado a nada, não tem nem time de futebol, rapaz, tá ligado? Mas ele, como um cara que é meu parceiro, que eu vou na casa dele, que vem na minha casa, mas eu sou um amigo, então eu resolvi apoiar a candidatura dele desde o comecinho ali, quando os caras chamavam ele de candidato Danico. Mas, é... né, você vê que a candidatura do cara cresceu, o cara cresceu porque o discurso é muito certo, o que ele faz no dia a dia também é muito certo, porque eu acredito muito na ação, em vez de só falar, papapá, ficar falando que nem os candidatos, aí o cara sai pra ação. Inclusive, nessa pandemia, foi o único candidato que eu vi aqui, tá ligado? Do nível que ele tem hoje, do tamanho que ele tem, que foi pra rua distribuir sexta, fez campanha comigo pra arrecadação de sexta, tá ligado? Então, é outro nível, e aqui não preciso pedir voto pra você, que você vota em quem se quiser, você tá ligado? Mas nós fomos nessa reunião, com mais setenta artistas, participar de uma reunião de cultura fora do eixo de campanha, tá ligado? Principalmente por quê? Porque é importante a gente falar por que a cultura não voltou ativa 100%, tá ligado? Mano, eu falei lá no dia, né, que até igreja evangélica das menores que tem, com 20 pessoa, no fundão de qualquer quebrada, já tem o que vai fazer ano que vem, e a cultura ainda tá debatendo quando vai voltar, tá esperando os caras dar autorização pra voltar. Irmão, cultura não precisa de autorização de nada não, irmão. Cultura é pé na porta, é voadora no lustre, tá ligado? Não tem que ter autorização de nada não, foi a minha fala lá no dia. Eu não parei, todo mundo sabe, tá ligado? Fui pra rua, me contaminei, assim como vários dos meus, vários das minhas, corremos risco de morrer, porque a gente viu que era mais urgente. Naquele momento, o povo não tá pedindo mais livro, rapaz. O povo tava desesperado por comida também, como tá ainda, como o preço das coisas tá. Então a gente foi pra rua, certo? Até falei, depois de lá, eu fui pro Jardim P, certo? Numa ação do Paulo Magrão, dentro da quebrada, aqui em Zona Sul, e fui pra essa ação à noite, então foi um dia bem cansativo, que fomos lá no debate de cultura, e depois fomos pra essa ação, tá ligado? Do Paulo Magrão ali no Jardim P, numa praça, até que eu ajudei a fazer aquela praça ali, eu puxei o bonde da praça, tá ligado? Que fica em frente ao Café Filho. Puxei o bonde junto com a turma do Negredo ali, meus parça ali, que ajudou a encampar ali com o Marcelo Loureiro, com todo mundo que tava envolvido na época, tá ligado? Numa iniciativa de ONG que a gente tava junto pra poder puxar o bonde pra aquela praça existir, beleza? Tanto o Marcos Moraes também, um monte de gente envolvida da hora pra poder a gente fazer a praça existir. E o Paulo Magrão, que é um cara que faz eventos há muitos anos na quebrada, pra vocês terem ideia, eu pequenininho ia nos eventos do Paulo Magrão, feito na mata ali, na Chico Mendes, tá ligado? O Parque Santo Dias, né? Que a gente chama de Chico Mendes, o Parque Santo Dias ali. Então, a gente, desde pequenininho, mano, eu ia nos eventos dele, tá ligado? Então, foi uma honra ele me chamar pra um evento, e eu sou assim, rapa, pode ter mil pessoas, dez pessoas me chamou naquele bagulho que eu me propus aí, que eu acredito, tá ligado? Porque também tem gente que chama a coisa, mano, na moral, que chama a gente pra coisa que você fala, mano, isso não tem nada a ver comigo, tá ligado? Isso não tem nada a ver com a minha luta, e já tô, né, mano, já tenho caminhado de rito, cinco anos também correndo pra caralho, não fiz candidatura cigana, tá ligado? Porque se não, deixar também os caras te levam pra tudo que é lugar, e então eu sempre falo, mano, comece o evento, faz seu evento, até antes de convidar outras pessoas, que nem o caso do Paulo Magrão, que fez o evento acontecer, tá ligado? E quando o evento tá começando do zero, que nem esse que ele fez na mata, eu faço questão de estar lá também, tá ligado? No caso dessa praça aí, ele começou na mata muito tempo atrás, a gente chama Mata, rapa, é o nome que a gente dá pra praça, é, pra, o parque ali, Santo Dias, tá ligado? A gente chama de mata, aqui na quebrada, a gente chama de mata. Então foi muito importante, tá ligado, aí nesse evento, porque eu sempre gosto de ver o evento também quando ele tá florescendo, né, mano, quando ele tem ali a sua ideologia, tal, vários anos falam, ô, mano, ele vendeu pouca gente e tal, irmão, eu não vou por número não, tá ligado? Aquele princípio bíblico que vocês abandonaram lá atrás, de onde estará um ou três reunido meu nome, eu estarei também? Esse princípio bíblico aí eu sigo, embora eu não siga a Bíblia, mas sigo esse princípio aí, tá ligado? Que é, mano, onde tá um ou dois que tá pelo certo, nós tá lá, não interessa não, já vamos no estádio, já fiz, ó, já fiz, vou dar um exemplo pra vocês, já fiz o City Bank Hall, tá ligado? Depois eu fui pro estádio do Palmeiras lá, que os caras chamam estádio do Palmeiras, certo? Fiz o estádio do Palmeiras no mesmo dia e depois voltei pra Quebradinho e fiz um jangadeiro com 20 pessoas, mesmo dia, três atividades, certo? Então, tá ligado? É assim, mano, você, a diferença de artista é pra militante, né? Essa é a diferença de artista pra militante. A gente é artista, da hora, tá um artista também, mas só um militante é o principal, é você militar em prova do que você acredita. Então, nesse parque do Jardim Pê também, ali em frente a Café Filho, nós também falamos de cultura também, como é importante a cultura na quebrada. E como a gente não tem, eu, da minha parte, com a literatura marginal, com ensaiar, com os montes que nós puxam, tá ligado? Tanto que tá voltando agora as atividades na loja Undaçu, já tá programado, se você não segue aí, arrobaundasu.com, o número um, pra você acompanhar as atividades que rolam na loja, certo? Ou segue o meu Instagram, Ferreza Oficial, que você também vai acompanhar as atividades da loja, eu vou postar lá. Já tem ensaiarço marcado, que é o livre ensaio, certo? Que a gente criou mais de 10 anos atrás, aqui no Capão Redondo, que, mano, centenas de bandas já ensaiaram lá, então a gente vai fazer um livre ensaio na loja, e depois exposição de arte já tá marcada também. Ó, os caras tá voltando com o estádio já sem máscara, certo? Que eu acho errado, inclusive, né? Festa, show sem máscara, eu acho que é show sem máscara o estádio, ainda não, mas é show sem máscara no Rio de Janeiro já vai ter. Eu acho errado, inclusive, tá ligado? Meio, a gente não pode voltar com atividades presenciais que sejam controladas, tá ligado? Que tem um número certo de pessoas, que no nosso caso vai ser número limitado de pessoas com máscara, distanciamento social ali dentro, dentro do evento, mas tudo aberto, com álcool em gel de plantão ali, em todos os lugares que a gente vai deixar, que nem aqueles bagulhos de bombeiro que fica com os extintor, mas tem que voltar, mano. A cultura também é emergencial pra voltar, a cultura é mais emergencial que esses bagulhos aí, tá ligado? E cultura não é show também não, rapaz, certo? Não é só show não. Show faz parte da cultura, mas cultura é um bagulho mais além. Cultura nem cabe no bagulho módulo venda. Quando você vai falar de cultura, fala, então compra esse livro aqui. Não, esse livro não é cultura, comprar livro não é cultura, irmão, tá ligado? Aglomerar a coisa não é cultura não, é outra fita, tá ligado? Tanto que teve uma fala muito legal de uma menina lá, desculpa, não sei o nome dela, se alguém lembrar, por favor, coloque aí nos comentários que ela falou, mano, o cara falou, né? Teve um cara lá do teatro que ele falou um bagulho muito legal, que ele falou assim. Tem uma menina também que falou uns bagulho embaçado, mano. Nossa. Agora, teve um cara do teatro também que ele falou um bagulho muito foda, quem lembrar o nome dele, coloca aí, que ele falou assim, aí, rapa, se ir pro teatro, se a iniciativa de fazer teatro é ir no teatro e comprar um espetáculo, eu tô fora. Eu sou contra você comprar um espetáculo, você poder pagar pra ir pro espetáculo. Não que ele é contra o ingresso, rapa, mas ele é contra ter isso como iniciativa do teatro quando você for falar de teatro, tá ligado? Teve uma menina também que falou lá que a cultura tem que parar de lutar pela margem, ou o cara falou, agora eu tô confuso, preciso pensar, mas pra lembrar disso tudo, muita gente falou muita coisa louca, mas teve um cara lá que falou que a gente briga pela taxa de erro dos agronegócios, tá ligado? O agronegócio leva 80% do business, do dinheiro inteiro, do dinheiro inteiro de captação de recursos, tá ligado? E a gente luta pela margem de erro, 0, alguma coisa por cento pra cultura, é a margem de erro dos caras. Se 80% do dinheiro vai pra essas iniciativas do agronegócio, você imagina o que sobra pra cultura, é a margem de erro ali, tá ligado? Então teve umas falas muito importantes, mano. Teve a Laura lá, uma menina trans que fez uma fala muito importante também. Teve o pessoal do MTST, tá ligado? Que foi muito legal. E aqui no Jardim P, tá ligado? Com o Paulo Magrão e tal, teve o Nelson Triunfo, que tava ali comigo também fazendo um evento, beleza? Então, mano, é isso, mano, é nós buscar dias melhores através da cultura, tá ligado? Rápido, que nem, ó, tô aqui, ó, com o maior carinho hoje, mano, com o maior carinho do mundo, eu tô fazendo a aprovação, tá ligado? Desse quadrinho da Cometo Zone, que é, sim, mano, um grito de cultura, porque a gente tá lançando um trampo diferenciado, tá ligado? Que fala principalmente de uma história que muita gente perdeu, né, mano, no mundão, né, mano? De mar a mar, é aquele retrato que a gente não tem no entendimento da própria história. Então, essa próxima HQ que a gente vai lançar, eu também tô maior feliz. Eu acho que a Cometo Zone tá cada vez achando uma cara de bibliodiversidade maior, tá ligado? De poder somar no mercado editorial brasileiro de forma contínua, tá ligado? E pra terminar, Rafa, essa questão cultural, eu não posso deixar de dedicar esse vídeo ao Otacílio Assunção, tá ligado? O Ota, um dos maiores editores que tiveram no país, um dos maiores artistas, desenhistas que tiveram nesse país, e que infelizmente morreu, se eu não me engano, faz dois, três dias que ele morreu, tá ligado? Foi encontrado no apartamento dele, já sem vida, há vários dias, né? É um pouco a história parecida do João Antônio, né, mano? Do escritor João Antônio. Então, eu queria dedicar esse vídeo aqui a ele, tá ligado? Ota, o carinho que você teve por mim, os momentos que a gente trocou ideia, as bebedeiras que a gente teve junto, tá ligado? Nos eventos de quadrinhos, nas feiras alternativas, nas trocas de fanzine, tá ligado? Você me fortificou na época pra poder eu criar a campanha do Apoia-se. Foi você que falou, Ferres, monta o Apoia-se, mano. Seu trampo é mó importante, você não tem nenhum Apoia-se. Então, foi você, cara, o cara que deu esse grito aí pra me fortalecer, tá ligado? Fora isso, mano, nós já tivemos vários momentos da hora. Eu sempre seguia os seus trampos desde o começo. Eu era pequenicho de novo, tá ligado? E já comprava os seus trampos desde a média até seguir a Ota Comics, né? O selo que você montou ali, né, mano? E com seus heróis, com seus personagens, tá ligado? Então vai fazer muita falta, Rafa, o trabalho do Ota como editor, como persona, tá ligado? Como fanzineiro, como cara do quadrinho independente, tá ligado? Vai fazer muita falta. Esse, espero que ele não seja um daqueles artistas que o país esquece. A gente precisa muito fortalecer os nossos artistas em vida e os que se foram também homenagear e honrar suas histórias. Tá bom, Rafa? Um grande abraço pra vocês. Aí foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o comentário aí. Tamo com o estúdio novo. Eu tô arrumando ainda, hein? Mas tá ficando legal. Diz o que você tá achando do estúdio novo aí, tá bom? Do canal. E em breve tem mais novidade pesada. Tamo junto. E em breve tem mais